Tá rapaziada, bora carregar o carro, fazer uma viajada com o Kaiji ali, se eu não fosse eu acho que ele ia infartar, se eu não fosse. Ele termina de ir lá carregar, compramos o café, ele vai tomar o coisa, o detergente. Pepe, você não tinha coca? Não tinha coca, só sem açúcar. Não tinha coca, sem açúcar não vai. Bora, dá-lhe para não tomar, lhe. Posso que você sente que ele foi, não? Não, não é? Não, não é? Ah, dá-lhe. Ah, dá-lhe. Ó, Kaiji. Vadiu. E aí, tudo certo? Aperta minha mão aqui. Aí, com medo de melancia. Cadê o Dudu? Ô, Eduardo, vai lá de lá, pega a grade lá. Ô, Dudu. Tu é casado com o... Como é que é que tu lá mesmo? Wesley, não. Olha aqui, cara. Não fica acanhada. Êêêê! Aí, gotrou aqui. Ô, Dudu. É, mas daí você arreganhou sem falar nada. Aíêêê! Esse aí só vem se drogar? Vem se drogar. O que é que é aí? Hã? Barbosinha, né? É muita palhaçada, né? Ó, tem um fone lá, ó. Tem um fone ali, ó. É o Dudu. Ó, Dudu. Aí tem que me dar... Beija ele, ó. Achei teu fone, cara. Não, ganhou o dia, né? Ali, ó. Viu? Quebra. Aí tá cansado. Ó, macaxeira! Em vez de ficar na soma, vai pro sol, Tinho. Vai atrapalhar a quarta aí, não, né? Daí que a lana tá ganhando daqui. Sai daí! Desce que vai trovar agora. É. Vá, aguinha aí, ó. Boa, cerveja. Cerveja? Cerveja? Não? Não, tá de boa. Vai buscar cerveja também? Ah, se tiver lá, tá. Tá, então traz. Traz que nós pagamos aqui. Passa cartão? Passa cartão? Não, não precisa. Não precisa? Uf! Tá bom demais. Traz um tadinho pro cara, que ele não toma. O cara tá armado. Ah, é o guarda. Guerra de 1962. Tão, 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 tão. Ai, ai, ai. É de longe a puxada? É. Tá faltando melancia. Já foram buscados duas vezes. Nossa, lá. Coitado desse tiro, velho. Eu não vou lá ajudar. Tô ajudando a carregar já. Tô fazendo muito. Olha o cara e a espingarda dele. Chama a espingarda ali. Enterrada da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial Z. Mais essa areia, tá quente. Olha aí, Gordinho. Dá um tiro em tiro, Gordinho. Tirei. Ah, não tirei. Dá pra tirar foto filmando. Não foi botado palha ali, ó. Não. Erros de gravações. Bom, tem um morto. E aí? Não serve? Bota a capa pra berrar. Bebe, bebe. Olha a melancia. Carro carregado. A capa tá queimada aí. Meu Deus. Olha a testa. Não, olha a testa. Olha. Errou, hein? Boa, não. Tá parecendo que é um morador de rua, hein? Tomar um banhinho. Tomar um banhinho. Bebe? Ó, vai ele pra música. Vai, vai. Vai, vai. Tá acabado. Cheio de freio pra parar nós também, né? Vai no Zé também, que agora... Vai fazer o retorno, né? Vai, vai, vai. Vai fazer o retorno, né? Vai, vai. Vai, vai, vai. o pavilhão aqui perto eu vou ganhar um pavilhão aqui perto eu vou ganhar um pavilhão aqui perto porque? Quem? Por quê? Vermelho? Seu zóio. Aí você é um palhaço. Aí o carro encarregado, amarradinho. Eu e o cara achamos que ia dar um peso e deu outro. Olha. Tu é doido. Aí deu boa. Nossa, a badana dele amarelou pra caramba. Aí. Que dó, né? Fiquei espintar de novo. Só faltou o bandeirão aqui atrás. Pra ficar tonight. Tchau. 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 Tchau.